Olha só, a Polícia Civil prendeu em flagrante a dona de uma padaria por furto de energia elétrica. O comércio teve a luz cortada e o relógio medidor retirado por falta de pagamentos no mês passado. As dívidas chegam a 250 mil reais. Mesmo assim, fiscais da Neo Energia flagraram nesta semana padaria em pleno funcionamento e registraram uma ocorrência na Polícia Civil. Os policiais estiveram no local e encontraram um relógio medidor fora do padrão que possivelmente teria sido colocado para fraudar o sistema. Dessa forma, o estabelecimento foi interditado e a dona da padaria de 38 anos foi presa. Ela não tem antecedentes criminais.